Mais de 30 mil estudantes começam a enfrentar neste domingo o desafio da segunda fase da FUVEST. E um único tema dominou hoje as aulas nos cursinhos, a necessidade de esfriar a cabeça. Alguém acredita que essa galera está tão despreocupada um dia antes da FUVEST? Vamos combinar que essa jogadinha de ombros aí é só uma maneira de amenizar a tensão. E hoje a aula nesta sala de cursinho foi show. Em meio às explicações sobre obras de grandes autores nacionais como Machado de Assis, os alunos cantaram e dançaram ao som de sucessos internacionais e nacionais. A partir de amanhã serão três dias de prova. Mais de 31 mil alunos vão disputar quase 11 mil vagas na universidade. E a dica dos professores é relaxar. Eles são conscientes de que sabem a matéria, eles estão alegres, estão soltinhos. Amanhã é só arrasar naquela prova. O Alan já passou por tudo isso. Se formou no ano passado em Educação Física na USP. E agora foi aprovado na primeira fase do curso de Medicina. É bom vir aqui hoje, dar uma revisada, colocar a cabeça no lugar. Também chegar bem tranquilo e fazer a prova bem. Hoje, a namorada veio sentir o clima do cursinho. Um ambiente super descontraído. Eu acho super importante para eles que estão prestes a fazer uma prova tão importante, dar uma descontraída, uma relaxada, para não chegar muito tenso na hora. Mas ele deixou bem claro. Aqui tem que ralar. Aula diferente assim, só em véspera de prova. Bom, amanhã os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e meia e fecham a uma da tarde. Então não pode atrasar, porque senão não entra mesmo. Já imaginou agora?